Aracazes da banca . A B o B C e ou por z ассano U . O E aí E aí Pois é, quando eu não apa para uma face, você tem que acima que se torna com o tempo que se torna língua, e o que se torna com a face? O que será que se torna com a face? Não! Você tem que beber uma peça e ficar muito feliz com a face. Pois é, quando eu não pra pra fazer, eu comecei pra que eu não tomei. Só para falar muito. Nós vamos ficar muito feliz. Juna jua, tuipata farsi, nakule, tutapata. Anasquia, ele já quina nani, shida, yota.